As amizades verdadeiras são para sempre, superam o teste do tempo, as dificuldades, os problemas mais difíceis que parecem insuperáveis, curam dores e vencem até a distância. Mesmo quando parecem improváveis, as amizades verdadeiras continuam, ainda que os amigos vivam em mundos, em realidades completamente diferentes. Como, por exemplo, quando um amigo vive em um sonho, em um mundo que não parece real, enquanto outro não realizou o mesmo sonho e vive a realidade da maioria das pessoas. É o caso de Ronaldo Fenômeno e Anderson. Eles foram companheiros de quarto e melhores amigos nos tempos de Toca da Raposa 1, na base do Cruzeiro, quando Ronaldo ainda não era o fenômeno e começava a brilhar com a camisa celeste. Os dois jogavam nas seleções brasileiras de base e viveram várias aventuras juntos. Fugiram de fantasmas na Toca, história que você pode ler no nosso superespecial no Portal Tempo, e a mãe de Anderson deu até roupas e comida para Ronaldo. A bonita amizade dos garotos, porém, passou a ser desafiada pelo tempo, pela distância e pelas realidades diferentes. Com uma ascensão meteórica, Ronaldo deixou o Cruzeiro apenas um ano e meio depois de chegar em Belo Horizonte, rumo ao PSV da Holanda, por 6 milhões de dólares. Na época, a transação mais cara da história do futebol brasileiro. Rapidamente, ele se tornou uma estrela internacional, foi eleito o melhor jogador do planeta, virou o grande nome da seleção brasileira e passou por outros gigantes do futebol mundial. Se tornou o fenômeno. Anderson, por sua vez, sofreu com as lesões e abriu mão do sonho de se tornar jogador para viver outros sonhos. Da base do Cruzeiro e da seleção, foi trabalhar com a ex-sogra. Depois, virou vendedor da NET e fez carreira na empresa, se tornando coordenador, gerente comercial e gerente de operação. Quando saiu da NET, em Belo Horizonte, ele viveu em Manaus, Goiânia e Belém. Hoje, no Espírito Santo, produz e vende jalecos. A distância, o tempo e as realidades totalmente diferentes, porém, não atrapalharam nem um pouco a amizade daqueles dois garotos. Eles continuaram se falando. Sempre. A amizade verdadeira dos meninos sobreviveu a tudo. Venceu os desafios e eles continuam amigos até hoje. Ronaldo, inclusive, ajudou o amigo Anderson em um dos momentos mais dramáticos de sua vida. Quando Ronaldo já tinha deixado o Cruzeiro e a convivência diária com o Anderson há cinco anos, brilhado pelo Barcelona, já era o fenômeno, defendia a Inter de Milão e já tinha sido eleito o melhor jogador de futebol do mundo duas vezes e estava disputando com a seleção brasileira, a Copa América de 99, Anderson, em uma das várias e rotineiras conversas com o amigo por telefone, lhe confidenciou um drama. O seu plano de saúde não cobria o parto da filha que estava para nascer e ele não tinha como pagar. Preocupado, Ronaldo perguntou ao amigo quanto custava o parto. Anderson respondeu que custava cerca de três mil reais. O centroavante da seleção brasileira disse para ele olhar sua conta no dia seguinte. Quando ele fez o que o fenômeno tinha pedido, viu que tinha recebido quatro mil reais do amigo. Ao questionar Ronaldo sobre a quantia extra, ouviu dele que o dinheiro a mais era para fazer o enxoval da filha, quarto e presentes. Como ouvido, Anderson agradeceu o Ronaldo e, como acontece em toda boa amizade, foi sacaneado pelo amigo, que numa época de ligações telefônicas ainda mais caras que hoje, o colocou para conversar com toda a seleção brasileira, inclusive Rivaldo, que ele sequer conhecia. A ligação para agradecer o amigo por pagar o parto de sua filha acabou custando cerca de duzentos e vinte reais. A amizade e o contato dos dois continuou nos anos seguintes, e eles se encontraram várias vezes quando Ronaldo voltou a jogar no Brasil defendendo o Corinthians. Luana, a filha de Anderson que o fenômeno pagou o parto, inclusive conheceu o centroavante e entrou em campo com ele nos tempos de timão. A última vez que eles se encontraram pessoalmente foi em 2018, mas a amizade e o contato por telefone seguem até hoje, como acontece em toda amizade verdadeira. Música